Olá, boa noite. Prefeitura autoriza início das obras de revitalização do Cais Mauá no centro de Porto Alegre. Inaugurado o novo centro de triagem para detentos na capital. Justiça condena responsáveis por esquema de arrendamento de terras indígenas em Erechim. Votação do orçamento do Estado na Assembleia depende de mudança no plano plurianual. E a importância da fé para manter a esperança em um mundo melhor. Foi assinada hoje a licença de instalação para as obras do Cais Mauá no centro histórico de Porto Alegre. A medida põe fim a sete anos de negociações e estudos em torno do projeto. A empresa que venceu a concessão pretende iniciar os trabalhos nos 11 armazéns nos próximos três meses. A licença de instalação é para a primeira fase do projeto, que prevê a construção de bares e restaurantes nos armazéns da área do porto que não é operacional. A estrutura e fachadas dos armazéns devem ser preservadas. O cronograma dessa fase é de dois anos de obras. O espaço será público, serão construídos aqui em torno de dez praças. Os 11 armazéns serão revitalizados, hoje estão se deteriorando, serão recuperados. Nós vamos ter aqui espaços comerciais, para bares, restaurantes, serviços, enfim. Espaço onde as pessoas estarão ocupando uma estrutura pública, um espaço público, estarão desfrutando dela, estarão convivendo nela, estarão gerando empregos e negócios aqui nesse espaço que hoje, como a gente pode ver, está abandonado. Desde o início, o projeto de revitalização do Cais do Porto foi objeto de críticas de movimentos sociais ligados à preservação ambiental. A licença é complexa, é uma licença extensa, tem oito páginas de várias condicionantes. E esse licenciamento é justamente para garantir o quê? Que a água não seja poluída, que os resíduos da construção civil sejam destinados ao local certo, que não haja barulho para prejudicar o entorno, e que a obra se concentre dentro desse espaço, sem prejudicar o entorno. O projeto tem ainda outras duas fases. A que prevê a construção de um shopping center na região da usina do gasômetro e outra com a construção de três torres na área do porto, próxima à rodoviária. Duas torres serão edifícios comerciais e outra um hotel. Para essas próximas fases, ainda não foi expedida a licença ambiental. Começou a operar hoje o novo centro de triagem de presos na capital. Com isso, sobe para 200, 280 as vagas nessas unidades em Porto Alegre. O secretário de Segurança pediu a colaboração do judiciário para solucionar o problema do sistema carcerário. O local tem capacidade para 112 pessoas. Foi construído em 25 dias e custou 3 milhões e 300 mil reais. Deve receber presos provisórios vindos das delegacias e até mesmo os que ficam em viaturas da Brigada Militar enquanto não vão para os presídios. Hoje, 79 pessoas aguardam vagas nos presídios em todo o Estado. Na semana passada, a Justiça interditou o centro de triagem 2, que fica ao lado do que está sendo inaugurado. A juíza da vara de execuções penais quer que os detentos fiquem no máximo 5 dias no local. O Estado recorreu para estender esse prazo para 20 dias. Se não houver compreensão, colaboração, integração, espírito construtivo, e se prevalecer sempre a visão de que o preso tem sempre razão e não o poder público no sentido de buscar caminhos alternativos, não tem saída. Durante a visita, o secretário de Segurança e o governador vistoriaram a área onde vai ser construída a nova prisão de Porto Alegre, dentro do prédio da atual cadeia pública, com capacidade para 416 detentos. Um grupo de supermercados vai ser responsável pela obra em troca de um terreno do Estado. O orçamento do Estado para 2018 deve ser votado até a próxima semana na Assembleia. O projeto até pode ser incluído na pauta da sessão desta quarta-feira, mas ainda depende da reunião de líderes. O texto que define receitas, gastos e investimentos públicos para o ano que vem deveria ter sido apreciado na semana passada, só que aguarda uma alteração no plano plurianual, que deve ser votado amanhã pelos parlamentares. É uma questão técnica. O plurianual é base para as leis orçamentárias, no caso de 2016 a 2019. O projeto do orçamento do ano que vem já passou na Comissão de Finanças e está pronto para votação, até porque o prazo para devolvê-lo aprovado ao governador era 30 de novembro. Mas o próprio governo pediu na última semana que a Assembleia I votasse o projeto de alteração do plurianual. Como no ano passado houve a extinção de várias fundações, inclusive a Fundação Piratini, o plano plurianual tem que ser readequado a essa nova realidade, em que esses programas, projetos, que eram dessas fundações, eles têm que ser repassados para outros órgãos do Executivo. Para 2018, o governo gaúcho prevê um déficit de 6 bilhões e 800 milhões de reais nas contas. Na Assembleia, das mais de 700 emendas apresentadas pelos deputados, somente uma acompanha o projeto original na votação em plenário. E é o terceiro ano que nós votamos aqui o orçamento praticamente sem nenhuma alteração em relação àquilo que o Executivo encaminha. Não é possível que o Parlamento não tenha nada a dizer ao Rio Grande do Sul no que tange a alocação dos recursos que são do povo gaúcho, porque oriundos dos tributos. O que o governo encaminhou para esta Casa foi um projeto de lei com um orçamento realista, apresentando um déficit sim, mas esperando que com as medidas que serão tomadas durante o próximo ano, nós possamos, no decorrer do ano fiscal, equilibrar as contas. Os líderes das bancadas na Assembleia já decidiram que a sessão de amanhã será de votação. É que a votação do orçamento é condição para o recesso legislativo. Além disso, estão sendo articuladas as sessões para analisar os projetos do Executivo, de adesão ao regime de recuperação fiscal da União, incluindo a retirada do plebiscito para as privatizações da CE, Sulgaz e CRM, e ainda o pacote de 19 projetos para a segurança pública. O que eu escutei, inclusive, do próprio governador é a sua disposição de fazer a convocação extraordinária. Hoje, por exemplo, já vi movimentos de membros do governo tentando convencer a maioria das lideranças de não precisar ter convocação extraordinária. Mas a Casa tem o seu rito e o seu ritmo. Como aqui é uma Casa política, para se votar uma matéria, precisa garantir no Colegial de Líderes a opinião de maioria, para trazer ao plenário determinadas matérias, garantir a presença dos deputados aqui para ter coro e garantir os votos. Então, tudo isso é negociação. E a Fundação Piratini confirmou hoje a demissão de 12 funcionários que não possuíam estabilidade nem estavam amparados por liminar da Justiça do Trabalho. Eles entraram num serviço público sem concurso antes da Constituição de 1988. Estas foram as primeiras demissões de colegas aqui da TVE e da FM Cultura no âmbito da lei aprovada pela Assembleia em dezembro do ano passado, que autoriza a extinção de seis fundações do Estado. Veja agora outras notícias desta terça-feira no resumo do dia. Em Rio Grande, órgãos de segurança pública fiscalizaram veículos e motoristas irregulares nesta terça-feira. A Operação Alfa Romeo avaliou as condições dos carros e caminhões que trafegavam na Via 1 da Barra, além de checar se os documentos dos motoristas estavam em dia. Na semana que vem, a fiscalização deve se repetir na Via 1 do Distrito Industrial, com foco nos caminhões inoperantes que ficam estacionados em locais impróprios. Moradores de Cachoeira do Sul denunciam o abandono de uma britadeira da Prefeitura em aterro sanitário no interior do município. O equipamento estaria sem uso há cerca de três anos, enquanto as estradas de chão ficam sem manutenção por falta de cascalho. A Prefeitura afirmou que a máquina estragou e ficou fora de operação por falta de matéria-prima para trabalho, porque as cascalheiras liberadas na cidade já processariam a pedra em formato menor, sem necessidade de utilizar britadeira. A Receita Estadual mudou o local do atendimento presencial relacionado ao IPVA em Porto Alegre. A nova agência fica na Secretaria da Fazenda, na Rua Siqueira Campos, Centro Histórico. Os procedimentos para os proprietários de veículos ficam concentrados na Central do Contribuinte. Ainda hoje, saiba por que é tão importante manter a fé. E depois do intervalo, centrais sindicais protestam contra a reforma da Previdência. A gente mostra daqui a pouco. A Federação das Indústrias projeta a manutenção da tendência de crescimento da economia do país e do Estado no próximo ano. O destaque do balanço 2017 foi o bom desempenho da agropecuária gaúcha. O relatório projeta um cenário melhor em 2018 em relação a 2017, com base na recuperação do mercado interno, no aumento do consumo das famílias e, de acordo com o economista-chefe, nos possíveis resultados positivos da reforma trabalhista. O aumento do PIB brasileiro projetado para o próximo ano é de 2,7%. Já para o Estado, é de 2%. Ainda segundo o relatório, em 2017, a economia gaúcha cresceu acima do previsto graças à agropecuária, setor com variação positiva de 11,6%. O caso da agricultura é um fenômeno que ocorreu nesse ano, a safra que o Brasil produziu. O aumento que teve, 262 mil tonais, é um negócio extraordinário. Eu acho que o Brasil deve ser o segundo ou terceiro país do mundo a ter esses níveis de produção. Primeiro, os Estados Unidos, tem uma produção forte na China também, mas não é mais para alimentar, mas para exportar é nós, França, Argentina, um pouco do Canadá no frio e a Rússia. Para o próximo ano, o esperado é uma retomada lenta da indústria, entre outras razões, porque a intenção de investimentos melhorou, mas ainda é baixa, e também pela recessão da construção civil. Se em 2017 a agropecuária ajudou, com safras acima do previsto, a projeção para 2018 é de queda na produção de grãos, levando o Rio Grande do Sul a uma estagnação na atividade. E a terça-feira começou com protestos de centrais sindicais contra a reforma da Previdência. Houve manifestações na rodoviária de Porto Alegre e também no aeroporto, onde os deputados embarcavam para Brasília. Os atos chamavam atenção para os riscos da aprovação da proposta, que mexe nas aposentadorias. No centro da capital, os trabalhadores seguiram em caminhada até a agência central do INSS. A caminhada dos manifestantes foi da rodoviária até a Avenida Mauá. Em frente à agência central do INSS, teve um ato político. A manifestação faz parte das atividades chamadas pelas centrais sindicais de trabalhadores, que prometem greve geral, assim que o projeto da reforma da Previdência entrar em votação. Com essas formas precárias, agora que eles aprovaram na CLT, o contrato bico, o trabalho bico, vai acabar empurrando o trabalhador para a Previdência privada, fazendo alegria dos banqueiros, né? Porque ele vai fazer conta, vê que não vai conseguir quando não tiver mais energia. Como ele vai se proteger? E ele vai começar a pagar 200 reais, 300 reais por mês para uma Previdência complementar, uma Previdência privada. Esse é o jogo. Protestos contra a reforma da Previdência aconteceram também em outras capitais brasileiras. O governo federal pretende colocar o projeto em votação na próxima semana. E a Justiça condenou quatro pessoas por arrendar terras indígenas na região norte do Estado. Eles tiveram os bens bloqueados a fim de garantir uma futura indenização pelo crime. O Ministério Público Federal quer que os réus paguem mais de 4 milhões de reais pelos dois anos de exploração ilegal. A reportagem é da TV Bom Dia. A primeira vara federal de Erechim determinou em decisão liminar o bloqueio dos bens e propriedades de dois empresários, uma ex-liderança indígena e um servidor público da FUNAI, além de um agricultor. O valor chega a mais de 4 milhões de reais. Eles são acusados de agir em concluio para explorar ilicitamente, mediante arrendamento de terra, a terra indígena de Ventarra, em Erebango, entre os anos de 2012 e 2014. Segundo a Justiça Federal, a liminar foi concedida para garantir que os réus não se desfaçam do seu patrimônio. E assim, no fim do processo, em caso de uma sentença condenatória, eles possam ressarcir a comunidade indígena. O arrendamento ou qualquer negócio assemelhado que tenha por objeto terras indígenas de propriedade da União é proibido, pois a Constituição Federal, em seu artigo 231, inciso 2, assegura aos indígenas a posse permanente das terras, que tradicionalmente ocupam e usufruto exclusivo de suas riquezas. Da decisão liminar, ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira e ainda a importância da fé na vida das pessoas. Nós já voltamos. Estamos de volta com a previsão do tempo aqui no Panorama. Então, vamos ver no mapa como vai ser a quarta-feira. O dia vai ter predomínio de sol na maioria das regiões, mas áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva na faixa leste e no norte gaúcho e faz calor em todo o estado. No norte, a máxima chega aos 30 graus em Passo Fundo. Já em Santa Maria e em Porto Alegre, a temperatura sobe ainda mais, alcança os 33 graus. E hoje é o Dia Internacional do Voluntariado. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 1985 para dar visibilidade ao trabalho voluntário. Na capital, um evento destacou o papel do capital humano como base para o capital econômico e marcou também o aniversário de uma das mais importantes ONGs do estado. Durante a palestra que foi conduzida pela presidente da ONG Parceiros Voluntários, as duas décadas de trabalho da instituição junto à comunidade também foram lembradas. Há 20 anos atrás, a Parceiros Voluntários lançou o imaginário de desenvolver uma cultura de trabalho voluntário organizado como exercício de cidadania e mais de 460 mil pessoas na data de hoje aderiram a essa ideia, colaram nesse imaginário e seguem fazendo. Os números do voluntariado da Parceiros Voluntários já indicam a abrangência das ações da instituição. No total, são mais de 7 milhões de pessoas beneficiadas. A ONG conta com a participação de mais de 2.300 empresas, além do envolvimento de escolas públicas e privadas em todo o estado, atendendo desde crianças de 5 anos até jovens de 20. Um grande destaque é para todos e tem as próprias organizações sociais que também recebem os nossos voluntários e recebem os nossos cursos de gestão e tudo isso numa grande rede, rede de parceiros voluntários espalhada por todo o nosso estado que são as unidades parceiros voluntários que estão lá na ponta nas suas cidades, nos seus municípios repetindo toda a estratégia da parceiros voluntários aqui de Porto Alegre. Um lindo trabalho. E nós estamos em época de fim de ano, Natal chegando, por isso muita gente aproveita o período para refletir sobre a vida e sobre a data que marca o nascimento do menino Jesus. E o panorama também entrou no clima, fomos investigar o conceito de fé. Ele está bastante ligado às religiões, mas na verdade vai muito além. Ter fé, acreditar em algo, qualquer coisa, até mesmo em um futuro melhor e mais pacífico. violência, corrupção, desemprego, fome. Num mundo cada vez mais conturbado e egoísta, acreditar que tudo vai dar certo pode ser uma dádiva. E o que uns chamam de pensamento positivo, os religiosos entendem como fé. A manifestação é uma das mais antigas da humanidade e inspira estudos que atravessam os séculos. A forma como nós lidamos com a religião vai depender do ambiente que a gente vive. Então, normalmente, nós assimilamos o ambiente religioso de nossos pais, do ambiente onde nós somos educados, criados ou crescemos. Na maior congregação de fiéis do mundo, a Igreja Católica, a fé é considerada um presente de Deus aos seres humanos. Todos nós temos fé em algo. Primeiramente, confiamos em nossos pais, temos fé e nossos pais vão dar o alimento, enfim, vão cuidar de nós, vão nos proteger. Então, interiormente, todos nós temos algo assim. Mas, claro, que a dimensão da fé cristã é acreditar na pessoa de Jesus Cristo, nosso Deus, Salvador, que veio até nós e que nos desperta a esse segmento, a se discipular a Jesus Cristo. A concepção de fé na Igreja Protestante Adventista é basicamente a mesma. Crer no que não se vê. Mas desenvolver esse dom espiritual depende principalmente da leitura da Bíblia. E é nela que grandes personagens têm sua fé em Deus testada. Situações que, segundo este pastor, acontecem até os dias de hoje. Não porque Deus vá conduzir as pés como um tabuleiro de xadrez para fazer você passar por uma provação ou por uma privação, não. mas ele nos ensina que nós podemos contar com a presença dele em nossa vida. E às vezes, para que isso fique mais claro, não para ele, porque ele já sabe disso, mas mais claro para a gente, ser humano, que é limitado, ele pode realmente nos tirar algumas coisas, nos privar de outras e isso faz com que, inevitavelmente, a gente atente mais para a presença dele, mais para o agir dele e aprenda mais a confiar, porque nós ficamos mais dependentes. Mas fé não é um conceito unânime. Para religiões de matriz afro, por exemplo, a expressão é substituída pela crença no divino, uma força cósmica que habita o interior das pessoas desde o nascimento. Segundo este pai de santo de Batuque, cacique de Quimbanda e Umbanda, é essa divindade que auxilia na manipulação das forças externas. O nosso corpo é o altar sagrado da nossa divindade. Então, por isso, ele tem que estar sã, a nossa mente tem que estar sã para que a gente possa absorver essa energia que nasce com a gente, que está com a gente a partir da concepção do ventre materno, já fica definido qual é o orixá, qual é a divindade que vai cuidar da tua vida, da tua existência. E, a partir do nascimento, a gente convive com esse sagrado. A gente dorme e acorda com ele. Independentemente da religião, o certo é que a fé ou a crença em algo sagrado pode se manifestar de formas e com intensidades diferentes. É possível não crer em Deus e ter fé, porque a fé é fundamentalmente uma atitude que eu tenho em relação a alguma coisa. Eu tenho fé na minha vida e é porque a minha vida é uma coisa mais importante que tem. Tenho fé em Deus e porque ele é o maior de todos. Eu tenho fé em Deus, acredito que a gente tendo fé em Deus a gente consegue tudo na vida. Eu acho que eu tenho fé na personalidade humana. E com essa reflexão sobre fé, encerramos o programa de hoje. Na sequência, você fica com o Debate TVE, que hoje discute as perspectivas para a economia. Nós voltamos amanhã às 7h15. Boa noite e até lá.